Estamos já com a proposta do plano de crescimento para o próximo ano, submetida ao Senado da República, que será aprovada nos próximos meses. E a nossa perspectiva toma em consideração as projeções de crescimento ou da evolução da economia mundial, que temos um cenário pouco otimista, sobretudo devido à conjuntura derivada da situação da guerra na Ucrânia, com impactos negativos a nível de preços, sobretudo de commodities, preços combustíveis, e uma vez que os combustíveis são um produto essencial para fertilizantes, impacta nos preços de produtos alimentares a nível global. Tomamos na aprovação das projeções de crescimento da economia nacional também estes pressupostos, mas assumimos também o trabalho que o Governo tem vindo a realizar para promover a dinamização de crescimento da economia nacional. E tendo em conta o crescimento previsto para a agricultura e também para a indústria de turismo e de serviços, a nossa projeção é de um crescimento de cerca de 5% para 2023. Sim, nós tomamos esta oportunidade para interagir com os parceiros de cooperação, sobretudo multilaterais, mas também bilaterais. O Banco Mundial, o Fundo, são algumas delas. E nas discussões que temos sobre as questões de desenvolvimento de Moçambique, tocamos também nos desafios que o Governo tem para lidar com a assistência humanitária, lidar com os recursos, mobilização de recursos, para assistir às comunidades que se deslocaram, mas também para todo o Programa de Reconstrução e Desenvolvimento Acelerado de Capitalidade. Tem vindo a fazer uma pressão extraordinária sobre as contas do país, mas neste quadro procuramos trabalhar com parceiros na mobilização de recursos para a capacitação das Forças de Treza Nacional, para poderem lidar melhor com esta situação, mas também questões de equipamento. E este processo, portanto, envolve também discussões com estes parceiros. Temos recebido apoio multiforme, desde formação e capacitação das Forças de Defesa e Segurança, por parte de parceiros bilaterais dos Estados Unidos, da União Europeia, dos países irmãos africanos, do Reino Unido, entre outros, e da parte da União Europeia. Recebemos um pacote de financiamento para a aquisição de equipamento diversos que já foi recebido em março pelo país.